Leandro Matsumoto Take 1 Bom dia Contrabaixo! Sabadão é a gente aqui, hein? Tô com o Leandro. Leandro, muito obrigado! Eu que agradeço! Vamos rodar a vinheta? Roda a vinheta aí! Música Gente, tô muito feliz aqui, um grande músico, um grande batista, Sideman, toca com as feras todas aí, Leandrão. Leandro, obrigado, hein? Puxa, eu que agradeço. Pra mim é uma honra. Obrigado. Você sempre foi minha referência, como eu tava dizendo, né? Eu ia no Sanja, desde a época do Sanja, eu ia com um gravador, eu e meu irmão, pra ouvir, tentar tirar as coisas em casa. Então sempre foi uma referência e tem muita coisa na memória, assim. Que legal! Nessa época eu agradeço muito. Bacana! E você começou tocando baixo ou você veio de violão? Geralmente o pessoal que toca violão, guitarra, toca baixo, né? Como é que foi a sua história? Assim, como você descobriu baixo? Então, no meu caso não foi diferente, não. Meu primo tinha, tocava violão, minha família é toda de músculo, né? Aí o meu primo Rogério, ele montou um grupinho e tava faltando o contrabaixo, só que ele deu o violão pra fazer as linhas de contrabaixo no violão. Meu irmão fazia bateria numa banqueta, né? Saiu o som da caixa, batia numa banqueta, e assim que começou. Mas eu vim de uma família de músico, o meu vô, o Messias Garcia, compositor, foi parceiro do Mário Zan, fazia as trilhas sonoras do Mazarop, dos filmes, né? E aí eu vim dessa escola do choro, ouvindo sempre a roda de choro em casa de final de semana, né? E também a minha mãe tem escola de música com o meu padraço também, né? Então a gente veio de uma família já musical, né? Que legal, Leandro! E o baixo? Como é que é essa história do baixo aí? Então, e aí... Nós comentamos, a gente tava conversando antes, você ia no Sanja, né? Eu ia no Sanja. Tem época boa, gente, infelizmente não tem mais. Verdade, infelizmente. E eu tenho muita coisa guardada, assim, como eu tava dizendo, é... Eu não lembro, ficou na memória uma melodia de uma música que você fez pro seu pai, né? Pro Xixa... Era algo assim, né? Eu queria muito ouvir essa música de novo, assim... A gente nem gravou isso. Não tem gravado? Era uma balada. Que ele tava lá, inclusive, nesse dia. Puxa vida! Ele tava lá. A gente já tava lá. Mas você... Mas você começou a estudar baixo assim, você ia no Sanja. O seu irmão, você falou que tocava baixo. Então, o meu irmão tocava baixo muito mais que eu. Eu acabava pegando as coisas dele, né? Ele é muito musical, né? Ele toca bateria. E... Ele trabalha na Globo. Hoje ele é produtor musical lá. E eu gravo os baixos pra ele de todos os jornais, né? Ah, que legal! Do jornal jornal essas coisas? Todas as... Ó, o baixo é ele que faz, hein, rapaziada? É, graças. Que legal! É, outra! Não repara que eu não sou cantor, hein? Que legal, Leandro! Aí você fez baile também, né? Eu fiz baile, eu trabalhei no grupo Paiol. Por uns... Cinco, seis anos eu fiz baile. Que era uma banda super competente, super... É, na época... É, na época era uma das bandas mais requisitadas, né? Tinha muito baile de fã no Artura, né? Você lembra disso, Maria Rita Banda Paiol? Membro do nome. É! Membro. E... E aí depois você fez o baile e depois... Aí eu fui, trabalhei no... Programa do Raul Gil também vários anos. Só uma... Só te cortar... Você estudou ou você é autoridade? Então... Minha família de músico, tudo... Mas... Eu cheguei a estudar um pouco com o meu padrasto... E aprendi muito com o meu avô... Mas... Não dava muito certo, né? Aquela coisa de família... Acabei entrando no conservatório, que chamava Improviso... E ali... Você pegou os primeiros passos? Peguei os primeiros passos, assim... Do que era a matemática da música? Isso... Do contrabaixo mesmo, tudo... E... E o resto foi mais na raça mesmo... Tocando na noite... E aí você tocou na orquestra lá? De quem era no SBT? Eu trabalhava no Raul Gil... Que na época era na Record... Na Record, né? Era na Record... E acompanhava todos os caloros lá e tal... Tinha que ler, né? Vira o álbum? Vira o álbum? Não... Era tudo de ouvido... Tudo de ouvido... Que legal! Era tudo de ouvido... Depois eu fui para... O Viola Minha Viola... Da Neisita Barroso... Da TV Cultura... Olha o corrido do menino, hein? Eu fiquei acho que uns 5 ou 6 anos... Mais ou menos... No Viola Minha Viola... Tinha cabelo ainda... Eu também... E... Circulei também um pouquinho... No meio góspel também... Com a Demar de Campos... Ronaldo Bezerra... Que foi seu aluno... O pastor! É... Ronaldo Bezerra... Um abraço! É... É... E aí... Comecei a tocar depois com o Pedro Mariano... É... Isso que é... Porque... Você... Tava no Grupo Pai... Ó... Aí fez a televisão... Tô indo bem... Tô resumindo bem... Sim, sim... Como é que pintou o Pedro Mariano na sua... Porque é uma referência, né? Filho da Elis, né? Como é que pintou? Então... Inclusive... A história do... Como eu entrei do Pedro... Foi gravando um disco do Ronaldo Bezerra... Eu tava gravando... O Marquinho da Costa... Batera... Marquinho... É... Isso... Tocou com a Maria Rita... Isso... Um teste pra entrar na banda do Pedro, né? Então... Graças a Deus... Eu tive muita sorte de... Ter grandes baixistas de referência, né? O Marcelo Mariano... O Edu Martins... O Serginho Carvalho... Todos passaram no Pedro... A gente... Tive que tirar as coisas... Deles, né? Pra poder entrar na banda... Você ficou quanto tempo no Pedro... Essa primeira fase... Primeira fase... Uns 15 anos, mais ou menos... Primeira turnê... 15 anos... É... Mais ou menos... Tocando com os Fera, né? O Maestro é o Otávio de Moraes, né? O Otávio de Moraes... Que pra gente é Mene... É... Fala Mene... Marcelo Elias... Marcelo Elias... Príncipe Namuro... Olha... Tô te entregando ao vivo e atores aqui... Mas o Conrado não tava... Era o Chico Pinheiro... Chico Pinheiro... Chico Pinheiro... Aí Chico... Era o Chico Pinheiro... Era o Thiago Costa... Antes... A primeira formação... Quando entrar era o Thiago Costa... É... Chico Pinheiro... O Marco da Costa... Daí depois que... Entrou o Júlio Vargas... De batera... O Marcelo Elias... E o Conrado Góes... Que foi seu aluno, né? É... Não tem aluno assim, não... Eu só falei assim... Ele já fez tudo... Aí como... O Con é maravilhoso... 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 E aí... Então tudo rolou... Quinze anos... Então... Uma boa experiência... Fora isso você tem... Também fez trabalho no estúdio... Fez gravações... Enfim... Sim... Aí levando a vida normal... Sideman... Isso... E... Depois eu fui... Tive um período que eu fui tocar no Grupo Sambô... Ah... Isso... Isso é legal... É... Muito legal isso, hein? Sim... Eles são do interior... Eles são do Ribeirão... De Ribeirão Preto... É... Nossa... Ribeirão é... É bacana... Ele tem músico bom lá... Tem... Muito músico bom... E... Eu... O lance deles... É um lance... Bem... Bem inovador, né? Eu achei... Imais, cara... Foi... Eles mudaram, né? Eles... Eles pegaram o samba... Os rock, né? E transformavam em samba, né? E não tinha baixista... O... Ricardo Gama... Ele fazia tudo no... No teclado... Os baixos e tal... E eu fui... Entrei... Fiquei uns quatro anos... E fazendo muito show, né? Vinte e oito... Trinta shows um mês... Que bacana, né? Nessa fase... Eu tive que dar uma pausa... Com o Pedro... Que tem já uns dois... Três anos por aí... Que eu voltei a tocar com o Pedro de novo... E... O... O Sandami... Que é o cantor... Era o cantor do samba... Ele continua a carreira solo, né? E você tá acompanhando ele? Eu tô... Tocando com ele... Que legal... Gente, esse é o Leandro, hein? Leandro é gente finíssima, Leandro... Puxa... Agradeço a oportunidade... Para com isso... O objetivo do Bom Dia Contrabaixo... É fazer dar uma dica... Sua... Pra quem tá do outro lado da telinha... E não ter oportunidade de... Estudar ou... Não conhecer a você... Certo... Então a minha dica... É o que eu uso no dia a dia... É... Um exercício pra aquecer... É... Antes dos shows... Eu fico... O tempo que eu... Tenho disponível 20 minutos... Meia horinha... Então é um exercício pra... Pra aquecer mesmo, né? Simples, mas... Me ajuda muito... É assim, ó... Que eu uso a... Tônica... Quinta... Tônica... Quinta, né? Tônica... Terça menor... Tônica... E terça menor... Então faço aqui na corda... Eu faço um cromatismo, né? E aí faço essa variação de quinta... E terça menor... Tônica... 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 É... É... Ele... É um baixo que não fabrica mais de cinco cordas, né? Então ele é todo especial, assim... Ele tem essas chavinhas... Ele é passivo... Ele tem essas chavinhas que... Você pode defasar aqui os captadores... Tem um push-pull... Do tone... Que é uma coisa diferente também do baixo, né? E o que eu acho muito legal desse baixo... É a ponte dele... Que ele tem até regulagem de espaçamento entre uma... Né? Então isso eu acho muito legal... E é da Fender mesmo... Tem um carrinho aqui... Você pode... Regular... Que bacana, hein? Esse baixo é um... Querido mesmo... Mas eu tenho usado mais... É... Contrabaixo de quatro cordas, né? Fender também... E... Pedal... Eu uso... A Fire... Até o Vagnão... Agradeço muito... Sempre tá dando uma força, né? Eu uso o pedal da... Ampli... Que ampli você usa que você gosta? Então... Normalmente eu uso o que a empresa fornece de show, assim, né? Tá no Backline... É... Em casa meu... Pra estudo eu tenho um Gains Bands, né? Que legal... Que eu gosto bastante... Corda eu tô usando... Não tenho nenhuma marca assim... Mas qual que você gosta? Eu gosto... Da Dario mesmo... Corda... Assim... Simples mesmo... Não... Não tem nenhuma marca específica assim, né? Que legal... Leandro... E as suas referências, hein? Começando por você... Não, não... Obrigado... É verdade... Começando por você... Pula... Bom... Aí veio o Luizão... Luizão Maia, né? Quando eu comecei a fazer baile e tudo... Eu lembro que eu tirava muita coisa do Pedro Ivo... Pedro Ivo... Grande... Grande músico... Paulista... É... E... Cizão... Cizão Machado... Cizão Machado... Cizão Machado... Cizão Machado... Você tirou aquele disco do Giravano... Tirou... Sim... Com certeza... Cizão Machado... Ou Cizão, que já vim aqui irmão... É verdade... Ele é demais... O... Aí mais... A nova geração... O Marcelo Mariano... É um cara que eu sou apaixonado... O... O... Serginho Carvalho... Serginho Carvalho... Serginho Carvalho... Serginho Carvalho... Serginho Carvalho... Serginho Carvalho... É... O Robinho Tavares... Também é um baixista que eu gosto muito... Na nova geração... Ah... E eu vou esquecer de... 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 Não dá pra falar tudo... É... Me perdoe... Me perdoe... Me perdoe... Eu vou esquecer de... Pô... Que legal... Esse é o Leandro... Leandro... Onde que o pessoal te encontra? Então... Eu tenho usado mais o Instagram... Né... É... No Instagram tá... Lê Matsumoto... No Face eu também tenho... A Leandro Matsumoto... É... As redes sociais que eu uso... Você dá aula alguma coisa ou não? Não... No momento não... Tá bom... Que legal... Que legal... Ó... Foi um prazer... Só que você vai tocar ainda aqui... Comigo aqui... É... Fala dos meus patrocinadores... A Unil... Demart... Capcase... Nig... Mendes... Luteria... Roberto Santana... Luthier... Álvaro Datango... E Ricardo Sdei... E Capcase... Eu falei... Falei... Falei Capcase... Rita de Furi na produção... Drone 1... Milena Cascarelli... Filmando e editando... Esse eu tô aqui com o Leandro... Leandro... Muito obrigado... Você ter vindo aqui... Eu te agradeço... Muito obrigado... O presente de Deus mesmo estar aqui... Agradeço muito... O presente do meu... Tô muito feliz... A sua... Atitude de vir aqui em casa... Você sabe que o Buria Contrabaixo... É orgânico... Agora vamos... Estou... Estou aqui na minha casa... Com a minha família... E você... Gente finíssima... Puxa... Muito obrigado... Muito obrigado Terri... Vindo aqui... Sou seu fã... Eu que... Pelo amor de Deus... E vamos tocar... Agora você vai tocar... Eu... 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 Bom dia Contrabaixo, até semana que vem. Valeu. Até. Obrigado.